E agora antes de começar o vídeo que vocês conheçam o Ben 10 diversidades crossovers que nada mais nada menos que o novo Amino aí tem 1588 menos então já tá fluindo aí o negócio aí a gente quer que flua ainda mais porque para quem não sabe o Amino é uma comunidade né tipo como se fosse uma rede social que tem interatividade tem com isto é um monte de coisa da hora inclusive tem esse aí tem um RPG né que eu vou participar e tem várias coisas até destino e rio você se perguntam a Daniel você se inspirou para criar o destino e rio sei o que foi daí o Amino é essa lugar tipo quem não sabe deixe-me rio vai ser minha sério que eu vou postar no meu canal você não viu a abertura que ele cai no carro e enfim tá tudo aí né o Amino veste tem ultra supremo lá tá ligado outras para via de lá e se vocês quiserem ver mais esse é o lugar certo também tem outras formas como forma primordial forma ultra vedar muita coisa da hora viu então eu quero que vocês participem dele porque você não vão se arrepender viu é uma comunidade muito da hora de BN10 então eu conto com você para participar de lá link na descrição e aí galera vocês estão bem porque eu tô 10 eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo eu trago para vocês uma nova série onde eu vou fazer Reacts da série do Gabriel Cunha né que é um canal aí que ele faz de Minecraft com Adam de BN10 que ele mesmo fez então o cara manja né você não é inscrito inscreva-se lá viu ajuda lá o cara que estamos fazendo uma parceria aí né Daniel Leite e Gabriel Cunha estamos junto hoje eu vou reagir a nova série dele né o Omnicraft então já deixa aquele like se inscreve e bora para o vídeo ó e lembrando vai estar tudo aí na descrição viu deixam o like lá no vídeo original beleza para apoiar ele então chega de enrolação e vamos lá a musiquinha lá do do jogo né e do BN10 em si né no clássico também tem essa musiquinha que eu conheço mais do jogo entendeu a essa viagem tá demorando muito é o Hulk ali é o bem o Hulk é uma viagem de 50 anos luz né o que você esperava eu não sabia que que eu demora tanto assim para onde a gente está indo você não queria viajar eu peguei uma missão com os encarnadores estamos indo para a galáxia mais próxima da nossa Andromeda Andromeda interessante galáxia de Andromeda mas falta muito tempo para chegar se eu soubesse pilotar direito essa nave a gente não demoraria tanto mas o Kevin me emprestou e eu não sei usar ela direito ainda e por que o Kevin não tá aqui logo o Hulk não sabe pilotar lá ela teve uma prova de última hora uma prova o Kevin agora tá estudando galera peraí 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 aqui é o Daniel da edição viu Daniel do futuro para fazer uma correção que esse jumenta aí falou que era o Kevin que tinha ido para fazer a prova mas foi a Gwen o Kevin foi só para acompanhar porque o jumento não ouviu o jumento é surdo viu mas de boa aí viu galera era só esse mesmo é que burro da zero para ele alguns anos depois bem não para de mexer nos controles sai não você vai estragar a nave bom eu não consigo arrumar essa nave mas eu conheço alguém que pode tá na hora de virar hoje é a jato a raja até o universo eu não vejo ele até de eu não sei eu quero ver aqui fora e dentro tá muito chato a voz lembra a voz dele captaram o planeta olha para trás e chegar no planeta novo né abertura aí ó e eu só quero brincar você precisa de um herói da igreja Zorota chama aberta essa música querida não tá bom vou poupar vocês escutarem minha voz ainda bem e aí eu chamo aí tá indo ouvir 11 anos 16 b10 Omnicraft versão brasileira Herbert Richard eita tá embaixo d'água e quando tu quer do do ameaça aquática que usando o xin o movimento ele parece um movimento real né o caminhador lugar é isso e eu não sei podemos ter caído em qualquer parte de Andrômeda o a galáxia é muito extensa e eu acho que eu já sei que o planeta é isso é mas cadê a nave e sumiu ficar bem distroço de ter se parado pelo lá vou procurar ela o que é aquilo eu acho que eu vou lá dar uma olhadinha ok eu vou matar o gato você vai procurar a nave e virar quem agora ali dá uma olhada e agora é uma boa hora para friagem agora eu chamo o cara no planeta de água vai virar um bicho de fogo é uma asada na cadeira é brincadeira mas eu acho que eu consigo chegar lá é pelo menos levou né E aí 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 é E aí E aí E aí E aí e se você o casco e tá ela me igual ou na verdade cara o nome é ben tenso a O Luiz Dario Messellison, o portador da arma mais poderosa do universo? Tá com uma voz tão robotizada, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É uma arma pra te conhecer. Não, peraí, eu acho que sim, peraí o Ben se acharia muito mais que você diz, sim sou eu, o portador do Omnitrix da arma mais poderosa do universo, não eu acho que sim, mas ok, de boa, de boa. É uma honra conhecer você também, como é seu nome? Eu sou o Riki, um Kaskã, e essa aqui é a vossa planeta. É, eu percebi. Um planeta todo de água? Sim, Kaskãs e Orixãs precisam de muita água pra saber. Ó galera, e muita gente comentou no vídeo dele que não fazia sentido os Orixãs e os Kaskãs viverem no planeta, porque eles vivem em planetas diferentes, né? Kaskarial e Kiyosana. Só que o negócio é o que? É que na série dele é como se eles vivessem assim no mesmo planeta, entendeu? É como se o Kaskã e o Kiyosana ainda existe, né? Eu sei que no começo eu disse, será que aí é Kiyosana? Mas não é não, aí provavelmente é outro planeta que eles decidiram viver junto, né? Eu acredito que é assim, é que ele me contou mais ou menos antes de começar a série, entendeu? Então, pra vocês se situarem e não estar estranhando aí nos comentários, né? Ah, Orixãs é a espécie da ameaça aquática. Exatamente. É, o Ben tá manjando das espécies agora. Sim, mas nós deixamos esse planeta habitável, nós deixamos esse planeta totalmente submerso, para que, enfim, nos adaptássemos fácil. Tá vendo aí, galera? Ah, entendi. É, é... Desse, deve ter sido uma aguacela lá, viu o que eles usaram lá? Eu acho que eu tenho que ir embora. Mas ele tá todo de água, caralho. Não, você não pode ir embora agora, você tem que conhecer o nosso líder. Eita. Mostre o seu líder. Não, ele ficaria muito honrado com a sua presença. Então, tá bom. Onde é que ele fica? Eu vou te levar até ele. Para de dançar, o Kaskan. Eu achei legal que ele colocou o tipo a trilha cenária do clássico, né? Ele fica ali. Ali? Sim. Olha, tem um Orixã mesmo além. E esse é legal se aparecesse o bivalvo, né? Sim. Imagina aí se aparecesse... É, então tá bom. Então tá bom. Aí o Ben tá morrendo de fome, ó. Eita. Foi só porque eu falei, agora eu encho a fome. Oi. Meu Denison, é você. Ouvimos muitas histórias suas. É, eu acho que sim. Aquele Kaskan ali me... Eu acho que ele me conhece. Você é o líder disso tudo aqui? Sim. Eu me chamo Kork Terceiro. É o que, ó? Não entendi. É... Eu acho que eu tenho que ir embora. Você pode me ajudar? Não, você não pode ir embora agora. Você precisa primeiro provar uma das nossas comidas típicas. É... Tá bom, então. Não vai embora, Ben Denison, antes de provar a nossa valiosa comida típica. Que será essa comida? É... É isso daí? Que bosta é isso. É a alga mais preciosa, mais valiosa e mais cara de Kaskan do nosso planeta. Ela é muito saborosa. Cultivada nos fundos dos oceanos. Você precisa muito provar. Mas ele já comeu bacon de marmota e ovos de salamandra, né? Eu acho que eu não quero, não. Acho que isso aí é o de menos. O quê? Meu, meu. Você não pode refusar o presente do líder. Isso é declarar a guerra ao planeta todo. O que é o líder? 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 A guerra no planeta é por causa que não aceitou a comida, meu Deus. Debaixo dessa índia. Aqui debaixo, eu conheço a alíquota. Não, meu filho, mas é pelo amor de Deus. É a trijeção do abdão do universo, transformação, ameaça aquática. Mas é melhor que o aquático, vamos dizer assim. Pelo menos ele, sei lá, o ameaça aquática é melhor. Assim, luta, ele dispara o jato d'água. O aquático não, ele só respira debaixo d'água mesmo. Ele é forte, é, né? Tem as garras e tal. Mas vamos lá, né? Bora, ameaça aquática. O ameaça aquática, cara, ele dá uns comps tão cabulosos lá no jogo lá do Ultimate Alien Cosmic Destruction, né? Vocês lembram que eu fiz a série só que eu apaguei, né? Os inscritos já tem que saber o que eu fiz. Bora lá. Ele é o ápice da espécie, tem que ganhar, né, galera? Os outros é tudo, né, natural. Tudo não, ápice. Bora, solta um jato d'água, tu controlado igual a Poseidon, cara. Vai lá. Vai, solta só um. Moriu. Pronto. Vamos, me siga. Acho que ele vai conseguir uma enxurrada com esse carinha, né? Ou ele já deve ter, mas não conhece, né? Porque ele chegou aí e ele não conhecia a espécie dele. O cara é um alien de água e ele não sabia que sabia nadar, caraca. E aí, olha. E aí, olha. Eu tenho até zoado, hein? Tá, mas... Cadê o esconderijo? Volta aí, você vai ter que pular. Pular daqui? Sim. Os Orixãs tem o exoesqueleto blindado, você vai resistir à pena. Isso é verdade. Ah... É... Tá bom, mas antes, deixa eu fazer uma coisinha... Ai, ó... Ai, vai adquirir. Eu falei, ó, tá vendo? Previ o futuro. É um truque, Dominion. Previ o futuro. Obrigado. Consegui uma enxurrada. Agora eu viro o Alien Serra. Ameaça aquática. Vira o Alien Serra. Ultra T? Agora ele virou Ultra T, né? O que eu faço aqui? Foda. Incremente em alguma coisa, aí sei lá. Ah, não, mas Ultra T ele é coisa que nem paraquedas, né? Ele desce que nem paraquedas. Ultra T plano. Gente, essa musquinha é muito nostálgica, tu é doido? Pra quem não lembra, no clássico ele fez isso. De planar que nem um paraquedas. Não é verdade que o Vilgades aparece lá. Onde você estava? Aconteceu uma confusão ali e eu tive que sair. Iniciou uma guerra por causa de um que não aceitou uma comida. Mas o máximo que eu consigo fazer com isso é um carro. Um carro? Se incrementa aí, vai Ultra T, vamos ver no Minecraft como é. O Hulk, agora a gente vai para casa. Aí sim, rapaz. Incrível. Pode entrar aí, parceiro. Bora. E aí, acabou? Será que vai ter um pós-creto muito doido aí? Ela não é o vilão da saga? Meu Deus. Eu não aguento mais essa forma de humano. Albido, Albido. Eu preciso da minha forma verdadeira. E só há uma forma de eu conseguir isso. E quando eu conseguir, eu vou ter o poder supremo. E eu me vingarei de Ben Tennyson. Mas eu acho que o Albido, ele não está com tanta raiva nesse Albido. Aí eu preciso melhorar um pouquinho a raiva, viu? Dá mais de boa. Pois é, né, galera? Esse foi o vídeo aí. Comenta aí o que vocês acharam, né? O que vocês acharam do episódio. Eu, na minha opinião, achei legal e tal. E assim, eu sei que vai ser uma série limitada por causa daquele, né? Tipo aquela luta ali do Ameaça 4 vs. os Orixã. Tipo, não foi uma luta assim, é estilo Omni-Fest, todos aqueles movimentos. Não, que é Minecraft, né? Mas mesmo assim, a intenção, o que vale a intenção. E eles quiserem manter ali a fiel, a feldade, vamos dizer assim, a série, né? E tal. Então, eu estou confiando que essa série vai ser muito boa, muito top, né? E uma boa continuação aí da Universo, né? Pra quem está com saudade da série. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o Sininho, falou e tchau!